Olá galera do Youtube, meu nome é Evandro Júnior e eu estou aqui para apresentar mais um trabalho para vocês. Desta vez o assunto é sobre física aplicada à radiologia. É um simulador virtual de uma ampula de Réu-X, onde vocês vão ver todo o funcionamento interno da ampula. Toda a interação entre as radiações ionizantes, como é constituída a ampula e cada um dos seus componentes. Então em primeiro instante aqui eu tenho um potenciômetro, onde eu posso controlar a corrente da ampula, onde eu posso aumentar e onde eu posso também diminuir a corrente da ampula. Eu tenho a opção aqui do filamento de foco fino, que eu vou clicar certinho aqui a chave com multa, a qual está direcionada aqui no catodo o filamento de tubo externo, onde os elétrons são emitidos. Aqui eu tenho a opção de filamento de foco grosso, a chavezinha com multa aqui também, e aqui eles partem novamente do catodo para o anodo. Eu tenho a cúpula ou carcaça, a câmara de expansão, o diafragma de expansão, o tubo de Réu-X, que é essa parte aqui, e toda, o revestimento de chumbo, que é essa partezinha aqui que a seta está me direcionando, para que essa vedação aqui, esse revestimento, para que não vaze radiação para o meio ambiente. Eu tenho a janela, onde vai sair os raios-x, que vai atingir o paciente. E aqui eu tenho o transformador de alta tensão, que vai mandar o que? Vai mandar uma alimentação, uma energia para o anodo. Eu tenho o óleo de isolamento, para isolar a ampula, e também o óleo de refrigeração. O óleo vai tanto isolar, como vai refrigerar a ampula, devido a muitas energias que acontecem, devido ao excesso de calor também. O cilindro metálico, que é essa partezinha amarela aqui, que fecha a ampula, a carcaça da ampula. O rotor, que vai girar em alta rotação. O mesmo princípio do motor elétrico, que é o princípio da lei de Fahre. Eu tenho aqui o estator, que são as bobinas, que vai gerar o campo magnético, para que o rotor gire em alta rotação. Eu tenho o anodo rotativo, o anodo rotatório, para quê? O anodo aqui, ele é o polo positivo, certo? O anodo é o polo positivo, ao qual recebe uma alimentação do autotransformador, ao qual o autotransformador vai mandar essa energia aqui, ao qual ela vai ser convertida em calor, em uma alta temperatura, em torno de mil a dois mil graus Celsius. E ele vai girar em alta rotação também. Devido à quantidade de calor de ser muito elevada, esse material que reveste aqui o anodo, ele é de tubo externo. Por que tubo externo? Porque é um material que suporta altas temperaturas. E aqui eu tenho o catodo, que é o polo negativo. Lembrando, o anodo é o polo positivo, e o catodo é o polo negativo. Que os elétrons vão sair aqui, do catodo, em direção ao anodo. Esses elétrons aqui, eles partem em uma alta velocidade. Eles partem muito acelerado. E o que faz com que eles acelerem? A tensão, que está aqui no catodo, e o vácuo dentro da ampola. O que é o vácuo? O vácuo, sabemos que o vácuo é pressão negativa. Então, esses dois fenômenos fazem com que os elétrons se acelerem mais ainda para atingir o anodo rotatório, até gerar os raios X. Muito se fala que o raios X é o que? 99% calor e 1% só radiação. Devido à quantidade excessiva de calor que existe no anodo, e devido também aos elétrons que partem do catodo, em direção ao anodo, porque os elétrons também são energia. E essa energia aqui dos elétrons também é calor. Então, é uma colisão muito alta que acontece aqui de energia, até gerar os raios X. Lembrando que raios X são o que? Ondas eletromagnéticas, com uma alta frequência e um baixo comprimento de onda. Essa peça aqui nós estamos visualizando o funcionamento interno da ampola. Todo o esquema elétron, onde vocês podem ver o catodo funcionando, o anodo, o filamento de foco fino, foco grosso, enfim, todo o funcionamento de cada componente da ampola. Essa peça, na prática, ela é assim. Aqui você não visualiza, você só viu o feixe de raios X saindo aqui. Então, na prática, ela é assim. Eu clico aqui novamente, me direciona a todo o funcionamento interno do esquema elétron. Eu clico aqui novamente, me fecha, fechando não, me dando visão. E agora eu vejo todo o funcionamento interno. Então, a moral desse equipamento é o que? Que você visualiza como funciona o programa, você vê realmente como a física das radiações acontece dentro da ampola. Certo? Então, o material é bem interessante. Eu peço que vocês se inscrevam no meu canal. Dê o seu gostei, para que eu possa continuar colocando mais informações para o crescimento profissional, tanto meu como de todos que estão acompanhando o meu canal. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. E até a próxima oportunidade, se Deus me permitir, se Ele quiser. Valeu. Muito obrigado. E até a próxima. 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 E até a próxima.